time durante essa pausa? Mesmo que tivesse uma carência efetiva, jamais eu comentaria isso, porque eu tenho um grupo de trabalho nas minhas mãos e eu tenho a obrigação de tentar tirar o máximo possível de cada um deles. E tentando contar com todos eles a todo momento. Eu acho que essa daí é uma obrigação nossa, profissional. Com relação a contratações, jamais vou abordar, jamais vou fazer isso. Eu fui contratado para trabalhar com a equipe que o São Paulo me dê nas mãos. Se eu comentei algo com a diretoria, se eu solicitei algo, é natural. Nós temos várias e várias reuniões, conversas a respeito de N situações. Mas eu torço para que uma coisa aconteça, que o São Paulo não perca jogadores, não venda jogadores. Isso, para mim, vai ser um ponto assim que vai ser um diferencial daqui para frente, para que o São Paulo se fortaleça cada dia mais e, de repente, daqui há um tempo, possa estar brigando diretamente por grandes conquistas. se isso vier a acontecer, eu sou muito sincero com vocês. Não faço questão que cheguem, mas faço muita questão que não saiam jogadores. Isso é um ponto que eu gostaria que fosse respeitado e, no momento em que fui contratado, pelo menos isso, eu gostaria de ter, para que eu pudesse realmente dar um padrão a essa equipe e que se mantivesse aí por um bom tempo. E, para que isso aconteça, eu preciso de um elenco definido. Não posso ficar perdendo jogadores no meio de competição, que, para nós, será terrível, para uma equipe que está conseguindo ir buscando uma estruturação.